Vamos lá começar o conteúdo, caso esse vídeo saiu é que provavelmente Cain foi anunciado aí no banner e gostaria de comentar com vocês um pouquinho do que eu acho que o Meta poderá mudar com a vinda e ascensão do Cain caso ele não ascenda, podemos dizer assim, no Meta, com certeza o Meta vai permanecer na mesma vibe Bem-vindo cabelos do Amazonas, é mais um canal do Nenxang, C&A Wakely, então bora conferir sobre o Cain, tá certo? Enquanto eu estou gravando esse vídeo antes de ver o anúncio do banner, então se tiver alguma informação diferente do banner como ele vai ficar 5 semanas, ele já vai ganhar na pool, vai ter aí um comentário que sabe, caso seja o padrão mesmo que ele vai ficar durante uma semana e não vai ser acrescentado na pool, eu não vou colocar nada nos comentários, eu acho, beleza? Vamos lá então, abrindo aqui a minha conta, vamos falar um pouquinho do que o Cain poderá alterar no Meta com a sua vinda, né, e ele se tornando um pouquinho mais relevante, aqui no Meta no Global teremos uma atenção maior ainda de algumas formações de alguns personagens atacantes talvez aquele time que atacantes rápidos poderá mudar para atacantes lentos, já que o Cain favorece atacantes lentos por exemplo, vamos conferir aqui atacantes lentos que estão no Meta, Afrodite poderá ainda acender ainda mais do que ele já é e um Xion de Ouro, por exemplo, é uma opção também viável, outras opções, talvez um Xion Divino no Xion Divino, na Vibe Lento também poderão favorecer temos aí o Nilo Divino, que é lento por natureza, Saga Maligno, que é o personagem mais lento atualmente no jogo Borboletão, são alguns dos exemplos que eu poderia citar para vocês, além do Rada, que eu sempre esqueço onde está o Rada aqui, a que eu achei o Rada, então esses personagens lentos, eles poderão aparecer bem mais por causa da comp lenta, eu vou montar uma comp de Cain e devo montar uma comp lenta para favorecer o Revive, já que o Cain só revive personagens mais lentos do que o atacante então, o Kano, ele ainda deve continuar no Meta, mas vai ser um personagem talvez que poderá aparecer menos, talvez um Tanatos, o Tanatos, ele já é um personagem naturalmente razoavelmente rápido, né, a galera gosta de buildar ele rápido então esses atacantes mais rápidos, o Xion Divino, poderão sair um pouquinho do Meta por causa que terá mais comp do Cain favorecendo o seu Relive então essa aí é a primeira operação que eu vejo que vai acontecer no Meta o segundo vai ser graças ao seu reforço do Revive também, né, a galera vai querer aí que o Cain vai reviver seus personagens, né, sei lá, o Maior, o Dolphins, o Saga, personagens lentos que poderão ser utilizados também como off-meta, que quem sabe eu possa utilizar também aí, para utilizar o Cain, a galera vai reforçar o Cain, ele ser mais efetivo tanto como Revive, como Controller, né, que ele também é um controle ele deve ser utilizado mais timidez de Afrodite no Cain, tá certo? então fica ligado aí o Cain, se você está querendo que ele se torne um controle mais efetivo, que ele também reviva mais fácil, porque se ele perecer ele não revive ninguém, né, é mais ou menos a vibe do Odisseus então teremos mais jogadores utilizando a timidez de Afrodite no Cain dependendo da situação, poderá esperar o Cain jogar para usar a timidez de Afrodite na rodada 1, depois da sua ação, para que ele só saia da timidez de Afrodite na rodada 3, né, no final da rodada 3, então é uma estratégia, principalmente quem tem timidez de Afrodite nível 5, né, quem não tem, fazer o que, talvez, utiliza ela como na rodada 1 mesmo e deixe ele protegido aí na rodada 2 que é mais difícil eliminar o Cain na rodada 1 e 2, que ele tem resistência a dano bufado, né falando também de Cain, eu já tenho dois vídeos aqui do canal tem um mostrando ele, explicando como é que ele funciona para não restar dúvida, eu vou deixar indicado esse vídeo no card, tá a análise que eu fiz inicial do Cain, lá no servidor chinês e também saiu semana passada o vídeo por que o Cain não entra no meu top 10 juntamente com a Lone, lá eu vou falar alguns detalhes a mais interessantes dele e também sobre defeitos do Cain, coisas que eu vejo de negativo no Cain vamos lá, uma das coisas que eu gostaria de reforçar aqui para vocês de todos vocês que pesquisaram sobre o Cain, né, referente ao servidor chinês temos algumas alterações do servidor chinês referente ao servidor global pra começar, não temos o CR do Orfeu, né porque o Orfeu, ele é meta lá no chinês, tá eu vejo mais ele do Cafandite, por exemplo, do Kyurada, por exemplo que pra mim, são os melhores atacantes aqui do global e olha só, baratinho, o Orfeu vai ser o próximo meta baratinho aí para os free to play então não temos essa alteração, tá, do Orfeu eu não sei se o Orfeu, ele é counter do Cain porque como ele causa dano depois da ação do cavaleiro eu não sei se, se o Orfeu, ele for mais rápido independente da hora que ele ataca o Cain revive, isso eu não consegui testar da mesma forma que o Thanatos embora o Thanatos dá um ataque em área dele ele pode ser o último atacado chegou o Afrodite, espalhou as rosas e o Thanatos estourou o Cain consegue reviver mesmo o Thanatos atacando depois do Afrodite? eu não sei, porque o Cain, ou porque a speed do nosso Thanatos é mais rápido que o time lento do Cain, né? se você souber, deixe aí nos comentários, beleza? outra alteração que nós não temos, o Cosmo o famoso Cosmo do Cain, que não é do Cain, né? aqui no global vai ser de outro personagem, podemos dizer assim porque o... aquele Cosmo que bufa personagens lentos, né? contra atacantes mais rápido ele deve vir daqui uns 2, 3 meses então não teremos esse Cosmo porque é bastante presente lá então os times de Cain tem essa resistência dando adicional graças a esse Cosmo coisa que não teremos aqui também e outra alteração é que lá pra quem viu o meu vídeo do Meta do Chinês tá ligado que a Comandante Pandora é a principal controle ela tirou o Yoga Divino nos vídeos que eu vi tá? e ela mudou o Meta do Chinês isso mesmo, a Comandante Pandora mudou o Meta do Chinês olha só, a galera que achava que a Comandante Pandora não teria potencial graças a Comandante Pandora teve aí a atenção do Saga Maligno lá no centro do Chinês porque a Comandante Pandora graças a ela retirar 2 de energia do adversário acaba que muitos jogam aí com 1 de energia porque se não tiver gerador de energia eles vão jogar com 1 de energia o Cain ele precisa ativar a sua skill 2 de custo 2 na roda da 1 então o Cain se ele não ativar a skill 2 dele a skill base dele não muda então ele não consegue aplicar debuff na sua skill base então por isso essas são algumas alterações do Meta do Chinês que nós não temos pelo menos eu jogando um diamante que é onde eu chego aí normalmente eu não encontro com muita Comandante Pandora se você no seu servidor tem muita Comandante Pandora talvez essa vibe aí tá a mesma vibe lá dos chineses mas aqui onde eu jogo o servidor A1 a Comandante Pandora eu não vejo ela em mais da metade dos times que é coisa que eu estava vendo pelo menos no chinês metade dos times se você não viu o vídeo do Meta do Chinês eu vou deixar indicado nos cargos também como um vídeo adicional beleza? mas a Comandante Pandora lá sim, ela é fantástica vamos pro quarto tópico agora que eu separei pra vocês então vamos falar um pouquinho de Cautas caso você pegue o Caim ou caso você vai enfrentar um Caim melhor dizendo, né você vai ficar assim, não tão perdido em questões de estratégias na luta fechou? ele provavelmente ele vai ser a vibe do Chum Divino o Chum Divino ele fica lá protegendo alguém então você só consegue eliminar aquele alguém caso o Chum Divino seja eliminado vai ser mais ou menos a vibe do Caim o Caim ele deve ser o primeiro alvo dependendo aí da fila se sua fila for mais rápida que a do Caim se seu atacante for mais rápido do que a galera com o Caim vai reviver então o Caim provavelmente será o primeiro alvo por exemplo o Cânon de Gêmeos então não adianta você atacar um Afrodite atacar um Radamante se ele vai reviver duas vezes então você vai atacar o Caim nessa situação ah, o oponente tem um Artemis com o Caim então aí o Cânon ele vai conseguir eliminar a Artemis sem o Caim ele deve ir a Artemis então essa aí é uma das alterações o Caim ele poderá ser o primeiro alvo de muitos sendo assim também ele poderá ser protegido tanto pela timidez de Afrodite como o Shiryu como o Chion como o Chum Divino e como o Chion protegendo o Caim também principalmente se eles ainda forem lentes comparados aos atacantes do oponente beleza? então isso aí é uma das coisas que poderá mudar o Caim ser o primeiro alvo e assim temos mais primeiros alvos antes de eliminar os perigos do atacante os perigos do oponente beleza? vamos ver aqui o que eu coloquei a mais e o Caim do controle pra quem não sabe o Caim ele tem que colocar duas marcas no adversário ele coloca atacando e coloca apanhando e pra evitar que ele coloque três marcas de uma vez na Gartan 2 de energia no seu skill 2 talvez poderia ser interessante o controle então a gente poderá usar um chakra um yoga divino ou até mesmo o contador que eu utilizo muito vai colocar a marca somente no controle porque o controle vai estar atacando o Caim mas o Caim não vai colocar três marcas no alvo então se o controle conseguir controlar na rodada 1 o Caim ele não vai alterar para o skill 1 para colocar a marca o controle consegue controlar o Caim na rodada 2 novamente aí que ele vai ter a outra dimensão ativada para a rodada 3 ele ser sugado você vai atrasar bastante o Caim na vibe do controle do revive ele ainda continuará sendo efetivo beleza então essas aí são algumas mudanças que eu acho que poderemos ter no meta ah o Caim está prejudicando muito que eu estou utilizando o copy rápido coloque um controle para controlar o Caim caso ele não seja escondido pelo time de Ejefrodite lembrando que o Caim não vai ficar aberto faz o que você quiser comigo também poderá ser protegido tanto por personagens protetores como personagens também como se diz assim como a proteção dos deuses né então isso aí seria o que eu poderia dizer do Caim tá certo eu pretendo utilizar de combo adicional poucos devem utilizar mas eu devo querer utilizar é o Yoga Dourado né para reforçar que o Caim tome dano e assim e coloque mais marca de controle também eu acho isso bem da hora e Chirio Divino também talvez possa ser um dos combos que eu posso utilizar além da minha Juni que é adicional e logicamente usar um Chirio Divino não faz nada mal o Chirio Divino lentinho aí beleza agora vamos para aqueles lembrex que segunda-feira mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar beleza lembrando que o pacote de 100 diamantes aqui ó não esqueça de comprar ele ó 100 diamantes 10 diamantes fechou talvez você não der tiro no Caim né porque você viu que a prioridade da sua conta não é o Caim inclusive já tem um vídeo de qual o melhor banner para você pegar vou deixar indicado no Oscar também esse vídeo para caso você esteja perdido assim eu não sei se o Caim vale a pena ou não para você aprender aí escolher o melhor banner para a sua conta link no Oscar mas é isso Cavalhos Amazonas espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo não esqueça né de avaliar se o Caim vai ser realmente interessante para a sua conta comenta aí embaixo quais são os pontos positivos do porquê que você vai querer pegar o Caim os pontos negativos do porquê que você não gostaria de pegar o Caim se você vai equipar ele ou não tá certo e é isso para mais vídeos tem esses todos que eu indiquei nos cards tem esses aí na tela valeu e fui